Bom, e hoje tem o lançamento desse livro que tá lindo demais. Eu mostro pra você, Ed? Vamos aqui, então. Padre Tony Batista, Memórias de um Peregrino. O Padre Tony voltou aqui essa semana e disse, Padre, o senhor precisa vir conversar com os nossos telespectadores sobre o lançamento desse livro, porque desde 1978, Padre Tony faz peregrinações pra Terra Santa, não é, Padre? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tá lindo, viu? Tá lindo. Realmente eu fiquei assim, como se fosse uma parturição sem dor. Demorou muito, Padre, pra escrever isso aqui? Não, não demorou. O tempo era de organizar. Mas eu encontrei alguém que me deu uma ajuda excepcional, o Leonardo, lá da Aliança, né? E então saiu. E tô muito feliz porque está espetacular o meu livro. Está espetacular. Já vejo aqui, Mari, a apresentação da jornalista Cláudia Brandão. É, da Cláudia que apresenta. E as fotografias, quase todas. Eu creio que 80% da Rossana. Olha, tem muitas fotos aqui. O livro é bem ilustrado, né? Num papel maravilhoso. A gente tá vendo algumas das fotos que estão no livro, mas o Padre Tony vai trazendo aqui essas peregrinações, alguns peregrinos, né? Que foram com ele ao longo dessas mais de 30 vezes que ele visitou a Terra Santa. Padre, esse livro, ele também é um guia espiritual, assim, pras pessoas? Ilê, sabe por que uma coisa que me preocupa é ver as pessoas irem à Terra Santa e só sabe onde estiver quando revela a foto na volta. É uma tristeza, porque eu não entendo ir à Terra Santa, visitar os lugares da nossa fé cristã, apenas como um turista. Sim. Não, não. Eu acho que ninguém vai à Terra Santa como turista. Ninguém vai lá para fazer compras. Nós vamos lá para nos reabastecer. E é o que eu me preocupei com esse livro. A gente vê algumas imagens e eu que tive a grande honra de acompanhar o Padre Tony em uma dessas peregrinações, quando em 2014 nós fomos à Terra Santa para fazer o especial de Jesus. Padre, foi maravilhosa a experiência. E de fato, mesmo estando ali trabalhando, eu acompanhava o Padre Tony, que também se juntou a um grupo aqui do Piauí, que chegou depois lá em Israel. e algumas celebrações eu acompanhei. Atravessando o Mar da Galiléia, o Padre Tony celebra. Aliás, em todos os pontos importantes. A gente viu ali fotos do batismo no Rio Jordão. Então, para quem é cristão, Padre, visitar de fato aqueles locais é muito... Olha, não volta como foi. Eu não conheço ninguém, não conheço. Pode ser que tenha se escondido. Mas uma pessoa que vá a esta peregrinação e volte dizendo, olha, não me interessei, não aconteceu e não mudou nada. Ao contrário. Até mesmo aquelas pessoas que se declaram sem fé, pelo menos eles buscam a compreensão científica das coisas. E quem já tem fé, ou então busca e se aprofunda. É, para mim, eu nunca fui guia de turismo, não tenho nenhuma empresa, eu vou como sacerdote, para ver se ajudo a dar qualidade a quem faz essa viagem, essa peregrinação. E isso frutifica, né? Essas pessoas voltam e tudo isso vai se espalhando. Esgota, inclusive. A gente volta esgotado, um tanto cansado, mas vale a pena porque isso é um serviço pastoral. Nessas, quantas, 32, você falou outro dia? Eu já fui 32 vezes. A primeira vez eu fui como estudante, mas já era padre, que estudava na Gregoriana em Roma, quando fomos 43 padres novos de 43 nações diferentes. Nenhum falava a língua do outro. Foi muito bonito. Passei o mês inteiro em Israel pela Universidade Gregoriana. Muito bonito. Essa primeira vez, ela teve diferença ou importância para o senhor das outras vezes? Não, porque eu nunca fui a segunda. Toda vez é a primeira. Já estive 32 vezes, mas a última é igual à primeira. Agora, lógico que a gente escolhe lugares diferentes. Por exemplo, a primeira, eu não posso jamais me esquecer de começar a subir o Monte Sinai às duas horas da manhã, porque eu tinha toda a minha força física. quando o dia amanhece, eu estou no topo do Monte Sinai, vendo o sol lá embaixo. Essa imagem, ela está gravada. Ela não sai da minha cabeça. E assim muitas outras. Quando a primeira vez que fui a Israel, nem estrada com asfalto se tinha. Acondicionado, eu não vi em Israel aquelas moriçocas, aqueles ventiladores, aquela poeira imensa, mas isso me ajudou mais e mais mergulhar em Deus, mergulhar nas Escrituras e amar aquele povo e aquela gente. Muito bem, padre. E hoje é o lançamento, viu? Hoje é o lançamento desse livro. Nós temos uma festa, uma festa muito bonita. Todos os anos se faz. Belém é aqui. Então, nós queremos celebrar o Natal com os peregrinos que já foram comigo. Certamente não vão todos, mas vão bastante. E vão caracterizados. Vai alguém de beduíno, vai alguém de árabe, vai alguém de muçulmano. É uma festa muito bonita. Padre, eu fico muito feliz, porque eu sempre comentava, né? Poxa vida, o Padre Tonino vai lançar um livro? E aí chegou esse dia. E que bom que são as memórias desse peregrino. Que bom que essa experiência que ele já viveu e tantas experiências que ele já viveu na Terra Santa. E é um lugar muito lindo, muito mágico, realmente. Ninguém volta igual. E que estão aqui nesse livro. As pessoas podem depois adquirir. Podem adquirir a partir de amanhã já na livraria Entre Livros. Entre Livros, está bom. E hoje na festa de lançamento. Até mais tarde, está bom? Obrigada. Você é peregrina comigo. Eu sou peregrina, Padre. Com certeza. E com muita honra, porque é muito emocionante. Aliás, uma das duas memórias me são muito especiais da nossa peregrinação na Terra Santa. Aliás, três, quatro, cinco, muitas. Mas a celebração no Mar da Galiléia, quando eu fui para o fundo do barco e fiquei olhando aquelas montanhas e pensei assim, Tiberias desmudou muito, é uma cidade que fica às margens do Mar da Galiléia. Essas águas já mudaram muito ao longo de dois mil anos, mas aquelas montanhas foram vistas por Jesus. As vezes. Então, eu me transportei no tempo e fiquei muito emocionada. Outra celebração no Monte Tabor, onde aconteceu a transfiguração de Jesus, também para mim, foi um momento muito emocionante. E a Pedra da Unção, na Basílica do Santo Sepulcro, onde o corpo de Jesus foi colocado depois de se retirar da cruz, também foi um momento extremamente emocionante. São muitos, viu, Padre? Esses me marcaram bastante. E o meu batismo no Jordão também, claro. Pois é, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar.